que termina assim, isso aqui destrói o sistema RSA. Nesse paper, o Schnorr fez o paper, tem um paper lançado no ano passado, mostrando essa técnica que poderia eventualmente quebrar as assinaturas RSA. Só que, olha só, agora vem a parte da loucura. O próprio senhor Peter Schnorr, o pai da obra, ele falou o seguinte, então, eu fiz esse algoritmo, ele realmente quebra, eu consigo quebrar RSA, mas com uma quantidade de bits muito pequena. Se a gente aumentar, esse sistema não escala, o sistema não escala. Peter Schnorr falando, o pai da obra, ele mesmo fala assim, cara, por algum motivo desconhecido, a gente não sabe...